Tupi FM Você em primeiro lugar Primeiro de maio, dia do trabalhador, aqui em São Bernardo do Campo Não deve fazer? Ah, não deve ficar de costa para os sacrifícios que qualquer profissão exige, né? Eu vou dizer uma frase que o nosso avô, o pessoal lá em Abricampo falava Galinha que não faz força, não bota ovo Eu acredito nisso, acho que tem sacrifícios Mesmo quando você está muito cansado De vez em quando você tem que abrir mão de um descanso ou de algum tipo de lazer Pelo seu trabalho E nunca abrir mão da ética Para ganhar dinheiro Dinheiro não pode pagar a ética O que faz uma pessoa um bom profissional? Ah, uma série de coisas, né? Tem muita coisa, mas eu acho que o principal é amar o que faz Você gostar, fazer por paixão Sair de dentro Ser uma verdade, eu acho que é um bom caminho E a partir daí uma série de outras coisas Empenho, vontade de crescer, de aprender todos os dias Então você tem consciência, lógico, nós temos Que a gente se trabalha quando todo mundo se diverte do trabalho que fez Isso é legal? É, cara, existe o trabalho que proporciona o entretenimento O seu, por exemplo, é isso aí Você está levando a opinião artística para o público Mas fica parecendo que o seu trabalho é ficar em contato com artistas Uma coisa que muitos fãs queriam Mas no fundo, no fundo, você está trabalhando e ralando muito para isso Da mesma forma... E gosto muito Isso é fundamental, né? É fundamental Toda profissão tem sacrifício, como eu estou dizendo Você vai ficar mais confortável diante dos sacrifícios Se você amar o que você faz Você gostaria que seus filhos seguissem a sua profissão? Eu gostaria que eles seguissem o coração deles Independente do que for Se for a música, uma verdade para eles, eu estou feliz E você, se não fosse cantor, o que você seria? Eu sempre digo isso Eu acho que eu seria professor Eu tenho... eu gosto de... Eu acho que eu seria professor É, eu me preocupo muito, sabe? Com as questões de valores Principalmente atuais Sem que a gente note muito Vão se perdendo, sabe? Nas malhas da internet Eu acho que a coisa de que menos se fala É de valor Valor familiar Valor ético Valor social Tá muito oba-oba, assim E isso ocasiona que as pessoas fiquem menos felizes São elas mesmas quem vão perder com isso Eu acho que as novas gerações devem ficar atentas Para os valores Para a ética Para o respeito às pessoas O respeito aos mais velhos O respeito no geral, assim Se você não fosse cantor, o que você seria? Atleta Ai, que tudo Muito boa Adoro, adoro esporte Estou apaixonado com esporte Obrigada Obrigado, obrigado Tupi FM Você em primeiro lugar Você, em primeiro lugar Obrigada Obrigado, tupi FM Obrigado, tupi FM Obrigado, tupi FM Obrigado, tupi FM